A letra já está quebrando agora. Na Joaquim. Na Joaquim Nabucco, entre as ruas Quintino, Bucaiúva e Rua dos Andradas. Quase em frente ao Nilo Paçanha, no centro. Já não tinha saído em cima. Já não tinha saído em cima. Ele tá ali. Aí ela vai ligar pra ele. Ai meu Deus. Tô ficando com medo de passar por nós aqui. Também, ele se desceu logo. Chamou o cachorro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto